Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, não será atingido. O Senhor nesta manhã quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Os nossos adversários estão sendo dissipados, envergonhados, neutralizados. Nenhuma arma preparada contra a nossa vida prosperará. Eis que o Senhor se levanta do seu trono esta manhã e quebra. Desfaz tudo o que foi armado contra mim e contra você. É um tempo de vitória. É um tempo de renovo. É um tempo de restauração espiritual. Você não mais sofrerá as retaliações do inimigo. Mas você viverá um novo tempo que o Senhor já preparou para a sua vida. Aquieta seu coração. Confia. Deus está levando você a lugares altos esta manhã. Você não vai ser envergonhado. O inimigo não vai tirar de você aquilo que Deus te deu. É um tempo. O Senhor te abençoa. Te sustenta. Segura na tua mão e Ele te diz. Você não será envergonhado. Receba a minha bênção neste dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu oro por todas as causas na justiça. Que sejam liberadas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te surpreenda. Para a glória do nome dEle. Amém.